Tá bom, é, já tô no clima de carnaval já, vamos fazer essa maquiagem, nós temos sambas aí pra sambar E carnaval não pode ser sem brilho, né, então eu vou pegar um iluminador líquido e vou iluminar tudo, gente Tô aproveitando que eu tô com top, então eu vou aproveitar e iluminar até aquela parte ali, ó, dos ossins, do colo, de tudo Tá com iluminador líquido Aí eu espalho esse iluminador usando um pincel duo fiber, pra ele ficar com uma textura melhor E aí você está toda iluminada, pode ir pro carnaval, mentira Agora eu vou passar a base em cima, isso, a base em cima do iluminador Aí você me pergunta, mas Kimberly, o que que adianta você passar a base em cima do iluminador? Você não tá cobrindo ele? Não, na verdade, quando eu passo o iluminador embaixo e passo a base em cima, a base do iluminador se mistura Assim a base que ia ficar totalmente mate, ela já vai ter um tom iluminado, já que ela se misturou com o iluminador líquido que eu coloquei embaixo Saco? Uou! Agora eu vou fazer o contorno com a minha pele ainda molhada com a base Eu não sei, testei ultimamente, percebi que tem ficado um efeito melhor Então eu vou lá, pego o meu iluminador da Pop, coloco ali no cantinho do meu rosto e vou esfumando Todas as partes que eu quero diminuir Então eu quero que o meu rosto fique mais fino, é lá que eu vou esfumar Eu vou esfumar bem com o marrom ali, bonitinho Eu peguei um pincel não muito grande pra fazer essa esfumação aí toda E fui lá, a fé de Deus Parece que faz meia hora que eu tô esfumando, mas é assim mesmo que funciona Aquela parte no cantinho da testa eu gosto de dar uma esfumada também Porque ela já dá uma afinada em tudo Ah, mas esses cabelos é triste, gente, é triste demais Meu Deus Esfuma também aquela parte do maxilar, pra ficar aquele maxilar Maxilar Bem marcadinho, bem marcadinho E aí quando você achar que tá bom de esfumar, você faz o quê? Já contei pra você aqui Esfuma mais um pouco ainda Sorri e esfuma Sorri e esfuma Aí começou a fazer o quê? Me dá um desespero Tava muito quente Ah, meu Deus Smetilador Bom, vou pro corretivo Que na verdade eu deveria ter passado o corretivo antes de esfumar Beleza, nessa parte eu esqueci mesmo, confesso Vou usar meu corretivo da Huda Beauty E passar um pouquinho ali embaixo dos olhos No bigodinho, na testa, no nariz e no queixo E aí eu vou espalhando com uma esponjinha Com cuidado pra quê? Pra eu não estragar o meu contorno Agora, gente, nesse calor eu vou dar uma dica pra vocês Pega o pó, pó de maquiagem Não esse pó que você tá pensando Pó de maquiagem E você vai aplicar bastante pó, bem concentrado Vai fazer uma caminha ali embaixo dos seus olhos E você vai fazer uma caminha em cima do seu nariz todo também Você vai selar ele inteiro E embaixo do queixo e no buço Que são o quê? As áreas que vão sentir mais rápido esse calor Desse verão brasileiro, desse carnaval O resto você vai pegar um pincel mais gordinho Vai passar um pouco de pó E vai esfumando Já aproveita e tira esse excesso que tá embaixo do seu olho e do nariz Até ficar bem bonito Uhum, uhum, uhum Agora eu vou dar mais uma segunda retocada no meu esfumado Que eu quero ficar com um rosto meio bronzeado Cor do verão E depois só que eu selei o meu pó no meu nariz Eu vou fazer o contorno dele pra deixar ele mais fininho Blushzinho eu vou usar esse aí que eu paguei um dólar E eu vou pegar e espumar bem minha bochecha ali Eu tô gostando bastante de usar o blush Eu gosto de passar ele ali no topo do nariz e trazer pra baixo Como se fosse um queimadinho de sol, sabe? Eu acho que fica fofo Vou contornar minha sobrancelha Eu não vou contornar ela depois do corretivo Eu vou só fazer minha sobrancelha Eu tô usando esse gel de sobrancelhas da Mary Kay E eu não quero que fique muito artificial Por isso que eu não vou contornar ele depois Eu vou cuidar pra contornar bem bonitinho Bem certinho Não vou preencher muito lá no começo da minha sobrancelha Vou preencher mais na ponta da minha sobrancelha Começo com a parte de baixo E depois eu faço a parte de cima Lembrando que na parte de cima eu dou um pequeno espaço de um dedinho Antes de começar a trazer pra fora Assim aquele comecinho fica com os fiozinhos mais soltinhos Aí a sua sobrancelha fica o quê? Mais natural Uhum, é disso que eu tô falando, garota Faça a mesma coisa do outro lado Na outra sobrancelha Aproveitando que eu tô falando de contorno Eu vou aproveitar pra dar uma destacada nos meus ossos do colo também Pra ficar aquela coisa bonita Não sou muito de maquiar o colo Mas dessa vez eu quis caprichar em tudo, né? Carnaval, é isso aí Então eu contorno bem Eu faço aquele movimento assim Pra trazer meus ossinhos pra frente Pra eu enxergar bem onde é que fica a sombra deles E eu vou apenas ressaltar o esfumado que já tem ali Uh, esfumando a peitiola Nos olhos eu vou usar o Huda Beauty Vou pegar um tom marronzinho terroso Mas antes eu vou passar um corretivo Tô usando o da Vult Um cremosinho da Vult Gente, ele é maravilhoso Sério, eu testei ele Comparando com um corretivo cremoso da MAC Que é muito famoso E o da MAC deixou minha sombra horrorosa Eu não gosto daquele corretivo E esse pigmenta super bem a sombra E espalha bem É difícil de errar com ele Eu amo esse corretivo Sem falar que o preço é uma beleza Então eu começo esfumando ali no cantinho externo do meu olho Puxando o marronzinho Eu vou abrir bem ele Que eu quero que ele fique bem cheio É uma maquiajona Então vocês estão vendo que eu não tô nem usando um pincel super pequeno Eu tô usando um pincel assim médio Pra eu conseguir atingir mais espaço dele O segredo pra você esfumar sem se perder É você botar o pincel ali na sua sombra E primeiro marcar onde você quer que fique o seu esfumado E depois você esfuma Então você pode ver que eu tô Nossa, resolveu passar todas as motos do mundo Então você pode ver que eu fiz uma marcação ali Que eu queria que ele ficasse mais levantadinho E depois disso eu só venho esfumando A mesma coisa a gente faz do outro lado A não ser que você queira do outro lado diferente Daí você não faz a mesma coisa Mas como eu quero os dois lados iguais Eu vou fazer a mesma coisa do outro lado Depois eu peguei um tom um pouquinho mais escuro de marrom E concentrei ele mais no cantinho externo Eu fiz basicamente a mesma coisa Só que sem abrir tanto Porque eu não quero esconder aquele marrom claro que eu passei antes Então eu deixo ele mais concentradinho Num cantinho lá fora do olho Com essa mesma sombra Eu esfumo ali embaixo também dos meus olhos Uma esfumada meio grossinha ali Não precisa ficar com medo não Então pode passar um pincel ali Feliz da vida e contorna tudo Que vai dar um efeito bem legal Peguei um pincelzinho menor dessa vez E peguei uma sombra Ela é quase preta Mas ela é um marrom bem escuro E eu vou fazer a mesma coisa Vocês perceberam que eu fui diminuindo? No marrom claro eu fiz grandão No marrom escuro eu fiz médio E no preto eu vou esfumando ali Não indo pra tão longe Ficando mais ali naquele cantinho Agora eu vou pegar uma sombra cintilante Com o dedo mesmo assim Uma sombra meio marronzinha ali ó E eu vou aplicando naquela parte que sobrou Do canto interno E eu vou trazendo esfumando com o dedo Passar sombra cintilante com o dedo É a melhor coisa Fica muito bom e gruda bem Peguei uma sombra cintilante Um pouquinho mais clarinha E passei bem no cantinho interno Aproveitei e passei também Embaixo da sobrancelha Agora a gente vai fazer o que? Vamos para o brilho! Uuuuh brilho Tatatatatatatatatatu E eu vou pegar dois glitters da da Pop Que eu tô muito apaixonada São da coleção Brasa E eu vou misturar as duas cores É um prato e um dourado Só que como o dourado Ele não é tão amarelado Ficou bem bonito misturando os dois Eu não soube decidir, entendeu? Então eu misturei mesmo Pra colar o meu glitter Eu tô usando essa colinha de glitter da da Pop Ela parece um esmaltezinho Eu vou passar essa colinha ali no canto do meu olho E vou colocar glitter ali no canto do olho Vou mesclar ele com a sombra cintilante que eu tinha colocado Agora eu vou fazer um desenho com a minha colinha ali em cima da minha sobrancelha E vou fazer primeiro esse risco reto Contornando ela Cuidando pra deixar o mais reto que eu puder Depois eu vou subindo Eu fiz um novo desenho com a minha cola Levando pra cima em diagonal E vou preenchendo Agora eu vou trazer os poucos pra formar um degradê Então eu viro o meu pincel de pontinha E vou trazendo algumas pontinhas pro lado Olha, gente, esse glitter Vê se não é incrível Incrível, garota Incrível Mas não tá bom de glitter não Quer saber? Não chega não Então eu vou contornar ali aquela minha sombra Pegando a parte de fora do meu olho Vou trazer pra cima E depois eu vou puxar alguns riscos Eu vou fazer esses riscos aí Só que aí eu vou pegar e passar mais um pouquinho de cola E vou preencher pra formar um degradê Igual foi ali de cima Dessa vez eu fiz ao contrário Primeiro eu fiz os riscos Espalhando tudo do jeitinho certo E depois eu fui preenchendo Iluminador Que no caso eu esqueci de passar no rosto Eu vou passar ali no colo do meu corpo No caso Passo ali no ombro também Que dá um efeito legal E assim gente Se eu for colocar glitter no corpo E usar cola pra glitter Primeiro que vai ser muito difícil de sair depois Segundo que eu vou gastar todo o meu potinho de cola Então o que eu vou fazer? Eu vou espirrar uma água termal no colo Já que não tem essa necessidade do desenho ficar tão certinho E com a minha pele molhada Eu vou ir grudando os glitters da maneira que eu quero Começo fazendo no pescoço Tô usando um pincel mais grossinho Porque eu quero que fique mais espalhado esse glitter aí E eu tento concentrar ele ali naquela parte do pescoço E trazer um degradê E eu vou passar um glitter também Na onde eu passei o iluminador no meu colo Uh, meu Deus do céu Não tô aguentando com tanto brilho Acho que eu estou cega Mas não tá o suficiente Por isso eu vou pegar esse Não sei o nome Da Art Deco E vou espalhar ali no corpo Porque ele dá um brilhinho maravilhoso também E vou dar uma espirradinha no rosto Olha, olha isso Meu Deus Alguém me perde Porque eu tô me achando muito Olha essa pele Super iluminada Tchá, 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 tchá Fiz um delineadinho ali no cantinho do olho Só pra dar um efeito mesmo Ele começa da metade e vai até o final Formando um gatinho Passei um batom bem nude Bem nude mesmo E cílios postiços Máscara de cílios E... Será que acabou? Será que tá bom? Hum, eu pensei Cara, acho que eu vou fazer uns caixas no meu cabelo Então Daí eu pensei Ai, eu vou lá fora Nesse calor Vou suar tudo Vai ficar grudando nas minhas costas Ai, não Tá bom assim Vou botar uma tiarinha aí Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar Dá um joinha nesse vídeo E até o próximo Tchau Agora Momento seduzência Tchá Tchá Hein, você pode gostar desse outro vídeo aqui também Então aproveita e clica nele E continue assistindo Tchau, tchau.